E aí galera, beleza? Brizzy aqui de volta com mais um vídeo do EFootball 2023 Mobile Nesse vídeo pessoal, vou fazer aqui uma previsão dos jogadores que virão como destaque da semana Nós vamos analisar aqui os principais jogos, os jogos mais movimentados das ligas principais da Europa E a gente analisar quem serão os destaques da semana, beleza pessoal? Aqui logo de cara eu trago um destaque aqui pessoal, que é o Eze Quem conhece aí, quem lembra do Eze, né pessoal? Já veio duas cartinhas dele aí no EFootball 2023 Mobile E agora para a primeira semana aí, né? Dos destaques da semana, pode vir aí o Eze novamente Foi o melhor em campo, com a nota de 8.7 Fez um gol ali o Eze, né? Juntamente com o Eduardo, também fez dois gols, mas teve uma nota inferior Pode vir aí um desses dois aí pessoal, dois excelentes jogadores, beleza? Passando aqui pessoal, para o próximo jogo, jogo do Liverpool e o Aston Villa, né? Melhor em campo foi ele pessoal, lateral direito, Trent Alexander-Arnold, com a nota de 8.9 aí pessoal Uma nota muito boa aí para o Arnold, né? É, muito bom Salah também fez um golzinho ali, né? Enfim, pessoal, usou o Bozlai também fez gol Mas, em campo, né? No desempenho, o melhor foi o Arnold Beleza, pessoal? No jogo do Manchester United e o Arsenal, né? Arsenal e Manchester United O melhor em campo aqui, pessoal, foi o Rice The Clan Rice, volante aí, né? No EFootball 2023 aí, pessoal, ele veio algumas vezes aí Pelo PEC, né? Da Inglaterra Contrato selecionado Veio o destaque da semana pela Inglaterra E agora pode vir aí, primeira cartinha dele aí Destaque da semana pelo Arsenal, né, pessoal? Já que ele foi ali escolhido o melhor em campo, beleza? Próximo jogo, pessoal Indo para a Itália Inter de Milão e Fiorentina, pessoal Tchurran marcou Lautaro marcou Pode vir um desses dois aí, pessoal O Bastoni foi o melhor em campo, tá? Foi eleito o melhor em campo aí, com a maior nota Porém, pessoal O Bastoni acabou de vir aí nessa última box, né? Do EFootball 2023 O Bastoni tá voando, o cara tá jogando muito Então, não sei se existe a possibilidade De ele vir agora aí Já nessa primeira box, né, pessoal? Mas tá aí Um desses três aí deve vir aí Como destaque da semana Se não vierem, pelo menos letra A Garantido deles estarem, né, pessoal? Bastoni, Tchurran e o Martínez A galera vai ficar muito doida, né? Se vier o Tchurran aí No jogo da Juventus, pessoal O melhor em campo foi o brasileiro Danilo, hein? Danilo jogando como zagueiro ali O terceiro zagueiro pela esquerda, né, pessoal? Jogou muito Danilo fez gol E tá aí com uma maior nota ali Tem alguém nesse jogo aqui, pessoal? Pra vir como destaque É o Donnarumma, cara Vê depois, pessoal Os melhores momentos No YouTube Do PSG e o Lyon Donnarumma agarrou demais, cara Seria o meu palpite aqui Pra vir como destaque Jogo do Barcelona, pessoal Na Espanha Lewandowski fez o golzinho dele ali Como sempre, né? Mas o melhor em campo, pessoal Foi mais um zagueiro aqui, ó Com um D, pessoal É a rodada dos zagueiros, hein? Com um D O Danilo Bastoni Hein, pessoal? 9.1 ali pro com um D Melhor em campo Bem provável aí Que ele possa vir aí, né? E o bom do com um D Que ele joga de lateral E de zagueiro, né, pessoal? Mas o com um D Veio recentemente aí também, né? Mas eu não sei, cara Os caras que estão Vindo como destaque da semana Estão mantendo, né? O nível lá em cima De atuação Estão jogando muito bem Pessoal O jogo do Real Madrid Real Madrid, né? Bellingham Mais uma vez, cara Três jogos seguidos O cara sendo o melhor Em campo do Real Madrid Excelente, cara Eu não sei se a Konami Tem coragem aí De colocar ele de novo, não O Rosselló Também fez gol, né? Nesse jogo do Real Madrid Mas o melhor em campo ali Foi o Jude Bellingham Tá, pessoal? Não sei se a Konami Vai fazer um repeteco Jogo do Manchester City, pessoal Ele Nota perfeita Erling Haaland Head trick, pessoal Excelente Atuação do Erling Haaland Tá aí, meu irmão Três gols Muito bom O Julian Alvarez Também jogou muito bem Phil Foden Jogou muito bem O Ake ali Também fez gol, né? Mais um zagueiro ali Pela esquerda Lateral Barra Zagueiro Enfim, pessoal Muito bom Essa rodada aí Pra zagueiros top, hein? Pra vir como destaque da semana Mas A Konami tá com a faca E o queijo Na mão É só colocar o Haaland E deixar todo mundo feliz, né? Acabou de ganhar o prêmio De melhor jogador da Europa Né, pessoal? Então Primeira semana do EFootball 2024 Campo Sem criação Sem nenhuma criatividade Agora chegou o Madison Jogando muito, pessoal Jogando muito Madison Ou Sonaldo É, pessoal Semana muito boa aí Pra vir os destaques da semana No jogo do Newcastle, né? Newcastle aí Deu uma esfriada, né? Pessoal Começou muito bem o campeonato E aí tomou uma sacolada aí Do menino Ferguson Ferguson Fez um hat-trick também, né? Três jogadores já, pessoal Fazendo hat-trick Haaland, Son e Ferguson Tá aí, pessoal Pode aparecer Não se surpreenda, né? Porque a Konami gosta de aprontar Pode vir aí o Ferguson Do Brighton Albion Pessoal Aqui mais um zagueiro No jogo do West Ham Paquetá também jogou bem Tá? Mas aqui o Zuma Foi o melhor em campo, tá? Zagueirão aí Fez um gol E ajudou a vitória aí Chegar pro time do West Ham Beleza, pessoal? E aqui, finalizando Pessoal O último jogo Que eu destaquei aqui Jogo do Milan, pessoal Sim Jogo do Milan Rafael Leão Foi o melhor em campo Giroud fez um golzinho Ali de pênalti, né? Mas em termos de bola Mesmo de jogar O melhor em campo Foi ele aqui, pessoal Rafael Leão O menino que joga sorrindo Agora, pessoal Abrindo um parêntese aqui, tá? Toda semana Se vocês curtirem Esse vídeo aqui De hoje que eu fiz Fazendo a previsão Dos próximos POTW, pessoal Eu irei fazer toda semana Então a metinha pra vocês É uma missão pra vocês aí Se esse vídeo, pessoal Alcançar Sem likes Sem likezinho Nada demais, né? Uma meta bem Bem justa Bem palpável Bem possível de alcançar Sem likezinho Toda semana eu trago aí Ao fim da rodada, né? Europeia Eu trago aí Quem foram os melhores jogos E quem são os possíveis Destaques da semana Então bora lá Só dar uma repassada aqui Rafael Leão Zuma Aqui o Ferguson O Sonryoumin O Haaland Aqui o Bellingham Aqui no jogo do Barcelona Koundé No jogo do PSG Na minha opinião Donnarumma Apesar do Mbappé Ter sido melhor em campo ali Mas como ele veio recentemente Eu não sei se a Konami manda Então pra mim Se eu fosse de apostar em um Donnarumma Aqui no jogo da Juventus O Danilo Aqui no jogo da Inter de Milão Ou Churran Ou Lautaro Bastoni Acabou de vir também Eu acho difícil No jogo do Arsenal O Declan Rice No jogo do Liverpool O Arnold No jogo do Crystal Palace O Eze Beleza pessoal Então aí uma seleção Muito boa né Então é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido E gostado desse vídeo Nos vemos em um próximo vídeo Até a próxima galera Valeu e fui